Quer saber o jeito mais fácil que existe para você melhorar o som dos seus áudios, para você ter uma experiência melhor ao ouvi-los? Seja o som das suas músicas, seja o som das suas gravações, seja das suas mixagens ou até mesmo de suas masterizações, o jeito mais fácil é simplesmente você trocar o seu DAC, o conversor DA, o circuito integrado que converte o áudio digital em áudio analógico. Salve, salve! Eu minério aqui diretamente de Portugal para te contar umas descobertas recentes que eu aprendi por conta de uma compra que eu fiz despretensiosamente lá no AliExpress. Aliás, se você já me segue lá no arroba eminério no Instagram, você já deve ter visto, inclusive, essa pequena placa que está aparecendo, que tem um conector USB-C e que tem alguns circuitos integrados, uns pequenos capacitores e uns resistores. Mas o que é, de fato, essa plaquinha eminério? Essa plaquinha é um conversor digital para analógico. Tanto recebendo quanto enviando para os dois lados, tanto para o digital quanto para o analógico, entrada e saída. Eu não vou entrar em detalhes neste vídeo aqui sobre o ADC, sobre o conversor analógico para o digital, porque existem muito mais detalhes a serem explorados e que eu vou mencionar num vídeo futuro. Por isso, caso você não esteja inscrito neste canal, se inscreve se este assunto te interessa, porque logo, logo vem um vídeo muito interessante sobre ADC também. Mas o que importa mesmo aqui neste vídeo são os DACs, abreviação para Digital to Analog Converter, ou conversor de digital para analógico. E quase sempre são pequenos circuitos integrados que recebem a informação digital de um processador e transformam essa informação digital em uma forma de onda elétrica. E essa forma de onda elétrica será por consequência análoga ao movimento do transdutor, que de fato transforma a eletricidade em ondas mecânicas, que se deslocam no ar e formam assim o som que você ouve. Obviamente que esses chips DAC não servem somente para áudio, são utilizados em N aplicações. Mas os chips DAC destinados a áudio contém características comuns, como a seleção da taxa de amostragem, que pode ser de 44,1 kHz ou de 48 kHz, e alguns chips mais sofisticados conseguem até duplicar ou quadruplicar ou multiplicar por 8 ainda essa taxa de amostragem. Eu não vou entrar em detalhes do porquê existem essas duas bases de amostragem, mas você lembra que o ouvido humano consegue ouvir sons de frequências até 20 kHz. Isso é claro quando você é uma criança. Porque velhos como eu e você... Ah, não, desculpa, você não é velho. Desculpa, é que você deve ter caído aqui nesse vídeo por acaso, então. Bom, no meu caso, eu, como sou velho, eu vou ouvir frequências até mais ou menos 17, 17,5 kHz. Você sim é uma criança e consegue ouvir até 20 kHz. E segundo aquela formulinha de Nyquist, que nos diz a frequência de amostragem mínima deve ser ao menos o dobro da frequência máxima que queremos converter. Então, com essa formulinha, nós concluímos que a gente só precisa de 40 kHz de amostragem para conseguir capturar até os 20 kHz de áudio. Ou seja, tanto 44,1 kHz quanto 48 kHz vai dar na mesma para os nossos ouvidos. Será? Será? Na verdade, tem uma pequena diferença só porque o 44,1 kHz gera menos ruído. Mas é tão pouco menos ruído que realmente não faz diferença. Eu estou falando de ruído digital, tá? Ainda um ruído analógico. Eu vou fazer um vídeo sobre ruído também futuramente. Se inscreve no canal para você entender também essas questões de que tipo de ruído acontece no seu áudio. Mas se você gravar em frequências de amostragem muito alta como 192 kHz, 96 kHz, aí sim o áudio vai ter muito ruído, muito ruído digital e mais detalhes você vai ter nesse vídeo futuro. E nesse vídeo futuro eu também vou falar a respeito da grande falácia da resolução de bits de um arquivo de áudio porque, spoiler, não existe essa coisa de gravação real em 24 bits. Com muita dificuldade e com o melhor equipamento possível, você vai conseguir uns 20 bits ali na gravação, tá? Mas isso você vai ter mais detalhes num vídeo futuro. Por enquanto, a dica que eu dou para você é grave, faça suas gravações em 48 kHz de amostragem com 24 bits de resolução, caso tenha essa opção para você no seu interface, no seu conversor de áudio, já que 16 bits não vai fazer tanta diferença também entre 24 e 16. Então, se você não tem 24 bits, pode ser 16 sem problema nenhum. É que vai que você consegue 17 bits, né? Essa é a grande questão. E agora, falando especificamente desses DACs que eu comprei, sim, eu comprei dois DACs diferentes lá no AliExpress. Um de cada fabricante que apresentavam aí características muito semelhantes. Um deles foi da marca taiwanesa Realtek, que me custou 10 euros. A Realtek é a marca que geralmente está nos conversores de áudio das placas-mãe. Então, se você usa um desktop, muito possivelmente é o som de um desses que você está ouvindo agora. E a outra plaquinha tem um circuito integrado da empresa norte-americana ESS Technology. E essa aí me custou absurdos, absurdos 30 euros. Eu confesso que essa grande diferença no preço foi o que mais me chamou a atenção, já que as specs estavam ali realmente muito parecidas. E outra coisa que me chamou a atenção, fazendo uma busca pela internet depois, eu descobri que os chips da ESS Technology passaram a equipar os produtos topo de linha da empresa alemã RME, que, na minha opinião, fabrica hoje em dia as melhores interfaces de áudio. Só que essa utilização por parte da RME não foi exatamente planejada, porque, na verdade, ela estava utilizando os chips da fabricante japonesa AKM. Mas a AKM teve um grande problema em 2020, quando uma de suas fábricas pegou fogo lá no Japão e destruiu completamente a linha de produção, deixando vários fabricantes de produtos de áudio na mão, como foi o caso da RME. E nos testes da RME, os chips da ESS teriam aí obtido desempenho igual aos chips da AKM. Realmente são as duas grandes marcas do mercado dos chips de áudio. Só que, assim, os preços praticados pela AKM são muito menores que os preços da ESS, porque a AKM é uma empresa muito maior, ela tem linhas de produções gigantes, ela produz chips em quantidade e ela consegue diminuir os custos de produção. E por mais que agora ela não esteja conseguindo fornecer para a RME, certamente, num futuro não tão distante, ela vai conseguir. Então, é mais conveniente para a RME dizer que ambas as marcas têm o mesmo desempenho, ponto, acabou, assim ninguém reclama. E depois, quando a AKM voltar, aí a normal ela continua comprando a AKM e solta mais uma comunicadinha dizendo, ó, agora voltou lá a AKM, estamos voltando com a AKM que é melhor, hein? Só que existe mais uma marca de chips de áudio que também briga por essa fama de melhor chip de áudio do mundo, que é a também norte-americana Cirrus Logic. Só que a Cirrus, ao contrário das outras duas fabricantes, só precisa se esforçar para agradar um único cliente, para pagar todas as suas contas e ainda faz sobrar muito dinheiro. Já que os chips de áudio da Cirrus são utilizados em todos os produtos Apple desde a época do iPod. Só que a Apple, ela exige dos seus fornecedores de chips que eles se esforcem ao máximo para reduzir o consumo de energia nos chips que são desenvolvidos exclusivos para Macs, iPhones, iPads, etc. Porque é necessário poupar a bateria. E por ter essa limitação de baixo consumo, os chips da Cirrus que são utilizados nos produtos Apple não conseguem a mesma performance que os chips da ESS ou da AKM. Ou seja, medalha de bronze só para Cirrus. Então quem briga pelo ouro é realmente a AKM e a ESS. E percebeu que eu citei três marcas de chip de áudio que brigam pelo podio da melhor qualidade no áudio? Mas eu não citei a Realtec. Ou seja, esses 10 euros que eu gastei naquela plaquinha da Realtec não valeram mesmo a pena. A qualidade do áudio desse chip é muito inferior às outras três fabricantes, seja em termos do conversor AD, seja do conversor DA, ambos são muito ruins nessa placa da Realtec. Então isso quer dizer que se você utiliza a saída de áudio do seu desktop, se você conecta seu headphone com suas caixas de som diretamente na saída da sua placa-mãe, você está perdendo muito em qualidade de áudio. Entrando um pouco mais a fundo sobre a tecnologia dos conversores digital para analógico, só para que você não fique com uma referência errada, todos esses chips de áudio que eu comentei utilizam a topologia chamada Delta Sigma para implementar tanto o conversor AD quanto o conversor DA. Mas já existem topologias melhores tanto para um quanto para outro. No caso do conversor AD é um pouco mais complicada essa melhoria e por isso eu vou deixar para detalhar o conversor AD num vídeo futuro. Já no caso dos conversores DA, digital para analógico, existem já no mercado equipamentos que são voltados para o público audiófilo, que adora gastar dinheiro com equipamentos caríssimos alguns DAs, alguns DAX com topologia R2R que utilizam milhares de componentes discretos para realizar a conversão digital da forma mais analógica possível. Eu ainda não tive a oportunidade de ouvir o som de algum desses equipamentos porque realmente eles são muito caros, mas quem escuta música nesses DAX tipo R2R relata que você nota muito mais coisas acontecendo na música, há muito mais detalhes para que você possa perceber ali. inclusive trazendo uma experiência mais confortável aos ouvidos. Mas como esse tipo de tecnologia ainda é algo muito restrito e provavelmente vai continuar sendo por muitos e muitos anos devido aos seus custos os melhores DAX que as pessoas não milionárias como eu e você, talvez você seja um milionário, não sei, mas eu não sou, os melhores DAX que podemos comprar são equipamentos que contêm um chip AKM ou um chip ESS. Tá bom, Mineri, mas na prática o que acontece com o áudio nesse seu conversor DA que não acontece no DAC aqui da minha placa-manha são duas coisas bem perceptíveis que ocorrem. A primeira delas é com relação aos transientes. Os transientes são sons que duram muito pouco tempo e se iniciam e terminam de forma abrupta, como por exemplo uma batida seca na caixa da bateria. No DAC da Realtec esse tipo de som soa muito murcho, 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 murcho. O impacto ele não soa impactante, como se o som estivesse demasiadamente filtrado ou comprimido. Aliás, falando em compressor, eu já fiz um vídeo com dicas de plugins compressores aqui no canal. Se isso te interessa, o link tá aqui, aparecendo nos cards já. E ao utilizar o DAC da ESS, quando você escuta essa mesma batida da baqueta, da bateria, na caixa da bateria, você vai perceber claramente os tempos em que o sinal subiu, atingiu o pico e desceu. Se eu fosse fazer uma comparação do som que sai desses DACs como se fossem um desenho feito à mão, eu diria que o som que sai do DAC da Realtec é um esboço a lápis onde você não vê muitos detalhes e em alguns pontos você nem entende direito o que é. Já o som do DAC da ESS seria um desenho artefinalizado, a Nankin, onde você percebe claramente todos os detalhes ali preto no branco. E a segunda diferença bastante perceptível que você nota é quando você utiliza fones de ouvido. Tipo esses headphones aqui, eu tenho um da Sennheiser, esse aqui é um HD 280 Pro da Sennheiser que é muito bom se você quer realmente pegar os detalhes do áudio para corrigir principalmente, porque como eu já disse em um vídeo passado às vezes eu faço masterização de música e esse headphone me ajuda muito a buscar realmente esses detalhes com precisão. Porque nesses headphones o que temos são transdutores de som com um tamanho considerável que necessitam de bastante energia instantânea tanto para movimentar quanto também para frear o movimento. E é esse movimento do ar próximo aos nossos ouvidos que gera o som de fato. Então quando o DAC da Realtec está por controlar o headphone o movimento do ar gera um som fraco, pouco controlado, porque ele não consegue entregar muita energia instantaneamente. Já o chip DSS consegue. E para isso ele gera o dobro da tensão, o que vai implicar em uma potência sonora quadruplicada se levarmos em conta aquela formulinha da potência que diz que a potência é igual a tensão ao quadrado dividida pela resistência. Aliás, eu estou deixando na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado alguns links do AliExpress onde você consegue comprar essa mesma plaquinha que eu comprei e caso você queira um conversor mais completo já pronto ali sem a necessidade de você soldar cabos nele e tudo mais eu também vou deixar um link de um produto acabado com o mesmo chip. E caso você opte por comprar uma plaquinha com esse tipo de SS igual a minha eu só não recomendo que você utilize a entrada de microfone dessa plaquinha o ADC interno porque em todos os testes que eu fiz aqui o ADC sempre aparecia com um ruído nos 5 kHz uma forma intensa como se fosse realmente um ruído que vem de alguma outra parte do circuito dessa placa muito possivelmente ali não ficou bem roteada essa placa mas o taque dele realmente funciona muito bem. E se de repente você está buscando por uma interface de áudio profissional com o chip da ESS que realmente vai mudar a sua vida ali para você gravar e para ouvir som a minha recomendação é a interface de áudio USB Fireface UCX2 da IRME. Ela além de contar com o chip da ESS também conta com uma entrada USB para pendrive que te possibilita você gravar com a maior qualidade possível e menor atraso possível várias trilhas de áudio ao mesmo tempo sem a necessidade de você utilizar o computador o link dessa interface que eu estou deixando é para a loja alemã que envia para todo o Brasil mas como é um item importado você sabe quando chega na alfândega incide impostos e para calcular esses impostos estou deixando também um link para você descobrir se vale ou não a pena para você importar esse produto. Eu consegui responder todas as suas dúvidas sobre DAC com alguma coisa que você não entendeu muito bem me diz nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo detalhando alguma questão a mais que você queira que eu detalhe e se você ainda não é inscrito nesse canal por favor se inscreva nesse canal que você vai estar me ajudando nesta batalha que eu travo árdua contra o algoritmo do YouTube e se você sabe quando você se inscreve num canal de áudio o que o YouTube vai te fazer logo em seguida vai te sugerir outros canais de áudio semelhantes com a mesma qualidade e pode ser que você descubra coisas muito interessantes por aí que você ainda não topou então se inscreve para dar essa chance para o algoritmo não perca essa oportunidade é uma forma do algoritmo te ajudar ou a chance para mim teria vencido talvez essa batalha se você tivesse deixado likes em todos os vídeos que eu tenho aqui no canal mas enfim eu vou batalhar mesmo assim e até a próxima Tchau 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 Tchau